Deus abençoa, tá muito Caladinho É um excesso de gostosura, hein, velho E aí, a gente passou a noite aqui Né, ontem Tem um banheirinho pra tomar banho E acabamos agora Se ajeitando e vamos pegar chão, né Vou pegar chama agora Ajeitando e oitenta aqui Acabei de perder um voo de avião, ó lá, ó Aqui não pode voar de drone, né Porque aqui é um aeroporto, então Não pode mostrar nada de drone aqui Pode subir nem A TGI não libera pra subir aqui E não pode também porque é um aeroporto, né Então é impossível voar aqui E você já reparou naquele céu ali? Como que tá? Céu de brigadeiro Brigadeiro? É Parece um brigadeiro, ó Cheio de pontinho de chuva E preto E preto Cheio de pontinho de chuva Mas a estrada tá sequinha Os últimos 180 km O parque nacional da Amazônia Ué, ainda é no Pará? Aqui começa a reserva Aí começa o parque nacional Aqui começa o parque nacional 100 km quase 100 km de parque aqui Não sei se tá só o parque mesmo ou não, né Caminhão não Gente, o cansaço bateu já Tanto em mim como no auxílio Estamos meio desanimados Cansados de estrada de chão O negócio não é brincadeira, viu No começo tudo é festa Mas no fim já vai Não tem mais graça não O trem tá doído Pode pegar um asfaltinho Meu Deus Merecemos também, né gente Quem concorda aí Comenta aí embaixo O negócio é subido e descido O estômago não tá legal É complicado Ó a cara Eu vou mostrar minha cara de derrotada pra vocês Pra ver se vocês me dão razão Olha a cara de derrotada da pessoa Acorda à tarde Quase 9 horas da manhã Não dá coragem mais de levantar De tão doído que tá o corpo Que é o dia inteiro chacoalhando e segurando aqui Isso aqui não é pros fracos não Isso aqui tá doendo aqui Rapaz, não é pra qualquer um não, tá? Confira aí Deixa seu like Seu comentário Pra dar uma moralzinha pra gente Pra ver se a gente aguenta Conseguir Ai, ai E sobe e desce aí, ó Curva, sobe e desce Isso, o corpo não aguenta O estômago piorou O que é isso aí? É a coisa errada O que é isso aí? Tchau, tchau O que é isso aí? Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto